Você sabia que Robert Downey Jr. começou com um salário relativamente baixo como Homem de Ferro, mas acabou se tornando um dos atores mais bem pagos da história do cinema? Fique com a gente para descobrir como Tony Stark virou uma máquina de dinheiro. Homem de Ferro, 2008, 500 mil dólares. Em 2008, no primeiro filme do Homem de Ferro, Robert Downey Jr. recebeu apenas 500 mil dólares. Pode parecer muito, mas considerando o sucesso que viria, foi um valor modesto. Na época ele estava retomando sua carreira e este filme foi uma grande aposta. Homem de Ferro 2, 2010, 10 milhões de dólares. Dois anos depois, com o sucesso do primeiro filme, seu salário saltou para 10 milhões de dólares. Tony Stark agora era o centro do universo Marvel e o sucesso continuava crescendo. Os Vingadores, 2012, 50 milhões de dólares. Foi em 2012 que Robert realmente faturou alto, ganhando cerca de 50 milhões de dólares, graças a uma participação nos lucros. Esse contrato fez dele um dos atores mais bem pagos do ano. Homem de Ferro 3, 2013, 75 milhões de dólares. Em 2013, Robert Downey Jr. atingiu um novo patamar com incríveis 75 milhões de dólares. O filme foi um enorme sucesso de bilheteria, consolidando ainda mais sua importância no universo Marvel. Vingadores, Era de Ultron, 2015. E Capitão América, Guerra Civil, 2016. 40 milhões de dólares cada. Nos lançamentos subsequentes de 2015 e 2016, ele manteve um salário de 40 milhões de dólares. Mesmo sem ser o protagonista absoluto, Robert Downey Jr. continuava a ser um dos pilares do universo Marvel. Homem-Aranha, De Volta ao Lar, 2017. 15 milhões de dólares. Em 2017, mesmo com uma participação menor, Robert Downey Jr. levou para casa 15 milhões de dólares. Seu carisma e presença continuam sendo grandes atrativos para os fãs. Vingadores, Guerra Infinita, 2018. E Vingadores, Ultimato, 2019. 75 milhões de dólares cada. E finalmente, nos épicos de 2018 e 2019, ele ganhou novamente 75 milhões de dólares por filme. Esses foram os capítulos finais de uma era. E Tony Stark teve um papel fundamental no desfecho da saga. E aí, você acha que ele merece tudo isso? Deixe seu comentário. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais curiosidades do mundo das celebridades.